Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, a gente está aqui, a Rockstar ontem aprovou mais uns 10 ou 15 serviços novos no GTA E né, da comunidade e eu gostaria de fazer algum deles para vocês E a corrida, uma corrida é essa hoje, mas não tem só corrida, tem mata-mata também A corrida que eu escolhi hoje é essa corrida fantasma, que é código 1391, porque o nome é esse eu não sei Mas tá lá, corrida urbana com saltos, áreas estranhas e diversos obstáculos São duas voltas e eu jogarei com o meu Entity, tá certo? Vamos então para a corrida, acho que vai ser bem legal, vou chamar a galera aí até 16 players, vamos ver Vamos lá galera, vamos lá Vamos lá, estou aqui com o meu Entity, hein Corrida... Ah, é fantasma, eu estava desviando o cara, agora que eu me liguei que é fantasma Vamos ver o que que essa corrida vai nos aguardar aqui, hein A geral dando um mindfuck ali Vamos lá, deu 10 pessoas até, estava meio ruim de encher, mas conseguiu Estou de Entity, que é mais lento do que os Antônio e Afins, mas eu gosto dele por causa do controle dele, né Vocês sabem muito bem que o Entity é um dos que tem o melhor controle de todos esses carros Olha o Unic Jump aqui Vamos lá, tem todo mundo aqui Quero saber o que o cara faz, ó, vai começar a treta, vai começar a treta aqui Olha o pulo, ah não, cacete Ixi, quase que eu vou, hein Quase que eu vou aos Container O que é isso, é o famoso labirinto? É o famoso labirinto, mas está tranquilo Estamos aqui, todo mundo juntinho São duas voltas, lembrando, está certo? Está o equilíbrio aqui É uma... porque a Rockstar gosta de pegar a corrida assim, entendeu? Que a corrida não é muito louca, mas é bem feita, que tem um bom design, né Normalmente é isso que a Rockstar faz quando escolhe as suas corridas, está certo? Está todo mundo aqui, um perto do outro, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha o outro salto, mais um Eita Tranquilo Vamos lá, vamos lá Ah, olha o bug do milênio Ai, droga Olha o labirinto, olha o labirinto O famoso labirinto Vamos lá Primeiro lugar está logo Ah, que isso, viu o bug, cara Eu estou em segunda Aí, está algum bug do milênio aí Porque tem os caras na minha frente aqui Eita, doidona a corrida Está vendo que eu estou em terceiro, mas tem Eu não sei o que está Tá, todo mundo está Ah, olha o bug, galera Olha o jogador saiu Provavelmente porque está bugando para ele também Porque para mim também está Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem um cara do meu lado aqui Que está me ultrapassando É, disputar com o Zentorno na velocidade é difícil Eu pensei que essa corrida fosse mais De habilidade, né, que precisasse de controle Não foi o caso Mas de qualquer jeito, a gente tinha um bom carro Mas aqui na velocidade, né, é muito difícil competir com o Zentorno Aqui foi aquela hora que quase virei meu carro Agora aqui tem que frear Tem que frear, senão já era Ficar fazendo zigue-zague nos containers Olha isso, como é que posso estar em primeiro Se tem dois carros na minha frente ali, cara Caraca, está bugado não, bobagem Não está bugado não Olha lá, agora eu fiquei em segundo Sendo que, né Ah, eu acho que é isso mesmo Eu estou em terceiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cai não, cai não Capota não, a gente A gente tem uma estabilidade brutal Foi Ai, 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 agora Vira, 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 vira isso Ah, vambora, vambora Vamos lá Hora do zigue-zague, hein Hora do zigue-zague, hora do zigue-zague, hora do zigue-zague Hora do zigue-zague, hora do zigue-zague Ah, merda Hora do zigue-zague, hora do zigue-zague Vai, meu filho, vai Vamos lá, gente, vamos lá, XF Caraca, essa corrida está muito bugada Toda hora mudando a minha posição ali Olha lá, segundo Eu estou em terceiro, eu acho Tá, eu acho Que eu estou em terceiro Não posso dar certeza não, hein Eu acho que eu terminei em terceiro, hein Eu acho que eu fiquei em terceiro Ai, meu Deus Não é pouco bug não, hein Vou te falar Não é pouco bug não Cadê? Parece aí, meu filho Terminei em terceiro? Como é que terminei? Eu não sei Vamos lá, vamos terminar de ver a galera andar Eu acho maneiro isso agora Que a gente pode, né, ver A galera andar Corrida realmente muito bem feita É simples, mas bem construída É uma corrida que é competitiva, né Que não tem nenhuma craziness Nenhuma loucura Como acho que normalmente a gente faz Mas realmente bem organizada Bem feita Né, no meio de Lois Santos Interessante Fiquei em terceiro mesmo Ai, várias horas bugou Entrava E os caras brotam na tua frente Esse GT Cadê a nova geração Pra acabar com isso? Cadê? É, 2000 de RP não é muito ruim não Esse é um vídeo Verified Job, né A Rockstar autorizou Isso é criado por algum player E é só ir lá na lista da Rockstar Dos aprovados pela Rockstar Que você consegue tranquilo Tá bom? Galera, vamos finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!